Nós padecemos iguais, eu tenho meu pai e ela também, é triste ser visioneiro e sofrer, sabendo que a liberdade é o meu pai, lembrança não volte mais, para causar os meus sãs, eu sinto e lembra de novo, mas, para bem longe de mim, não posso viver assim, mesmo esquecer esse amor. Lembrança já foi ginástica que é, que se ante meus corações palpinar, queremos viver sem correr, com outra vida sem amar, Enquanto você lembrança não foi, é esse o nosso dilema sem fim, Eu ando em mim, faço um ser, e ela também sofrendo por mim, Vai, lembrança não volte mais, para acalmar os meus sãs, nesse dilema de dor, Mas, para bem longe de mim, não posso viver assim, Tendo esquecer, triste amor.